E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Elder Ring E hoje meus amigos, estou mostrando pra vocês como pegar um arco logo no início do jogo Lembrando que algumas classes já iniciam tendo arco, porém outras não, tá? A classe vagabundo que foi a que eu comecei por exemplo, ela não tem arco E a galera que está começando no jogo não sabe muitas vezes a importância que é ter um arco logo no início, tá? Então eu vou mostrar como conseguir, por que é importante, vou te dar mais de uma opção, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação Um like, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas Se você puder me dar uma moral, segue lá, Alexandre Leps no Instagram Eu faço lives no Twitch, só seguir LepsTV, beleza? Dados esses recados então, vamos embora pro vídeo Seguinte meus amigos, esse arco que eu vou mostrar de início, você consegue pegar logo no inicio do game, tá? Então a gente está aqui no Cemitério A Deriva, que é o local que você acaba de sair Aqui na primeira local de graça, que a gente conversa com o NPC Ok? E a gente, eu vou colocar aqui uns pontos, ó Só pra facilitar a nossa vida Uns raios de luz E a gente vai no primeiro comerciante Vou mostrar pra vocês mais de uma opção, tá? Lembrando que esse vídeo aqui vai estar na nossa playlist de guias Que eu estou alimentando aí Com uma frequência boa E ele está saindo em paralelo com a nossa série do YouTube, tá pessoal? Então, fiquem ligados aí A playlist de guias e da série estão na descrição Vocês podem estar dando uma olhada Beleza? Então a gente vai vir aqui pra esse cantinho Que muita gente acaba deixando passar despercebido E acaba explorando várias áreas E acaba não vindo pra esse lado aqui, tá? Eu mesmo tenho um amigo que falou Cara, onde que eu acho um arco e coisa e tal? Provavelmente passou batido por aqui, ó Bem no lado mesmo Bem no inicio do jogo Você vem aqui embaixo, ó Tem um comerciante, tá vendo? Então isso aqui bem ao lado do cemitério à deriva A gente vê, vai ter essa pedra aqui Suspensa, abaixo dela você vai encontrar um comerciante Então vou conversar com ele Tá aí, comprar Ele já vai ter o arco curto Que você pode estar comprando, tá? Tem os 65 de físico Alcance 29 Então o alcance dele não é tão grande Mas já é alguma coisa, né? Já dá pra começar Você pode comprar Você pode comprar muitas flechas também Aqui já pra dar Já pra deixar aí no seu estoque Flecha é importante pra caramba Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Como que vocês vão estar usando Beleza? Vou comprar logo umas 200 aqui É lógico, você vai precisar de runas, né? Eu já tenho um vídeo aí na nossa playlist Mostrando como farmar no início do jogo, tá? Onde você vai conseguir farmar uma graninha boa Logo no início do jogo Então dá uma olhadinha Vou mostrar pra vocês agora uma outra opção de arco Que você consegue pegar logo no início, tá? Vamos lá Próximo arco, meus amigos Que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ir aqui para o Poço do Rio Siofra Próximo arco, meus amigos Ele fica aqui no Poço do Rio Siofra, ok? Então vocês vão Vão ir aqui para o lado direito de Linkraver Onde tem essa árvore Próximo dessa árvore vai ter esse Poço Beleza? Pode usar aqui Os arredores da Floresta Nebulosa Como ponto de viagem rápida Vai seguindo pra direita até encontrar esse Poço Aqui é uma região perigosa, tá? Então Recomendo que você só pegue o cavalo E saia correndo mesmo Se você estiver no inicio do jogo Muito provavelmente Você vai estar fraco, né? Então não é bom você Tentar enfrentar inimigos Nem nada do tipo aqui Nesse local, não A descida aqui é bem grande Como vocês puderam ver E eu vou fazer um caminho Correndo aqui Só pra gente ganhar tempo mesmo, tá? E como eu falei Não recomendo que vocês enfrentem ninguém Aqui é só passar correndo E seguir a rota Porque o nosso objetivo único É pegar o arco Nada mais que isso Vai ter vários inimigos mineradores Aqui dessa região Eles são bem sonsos Então Não tem muito risco Você pode passar de boa Prontos Sobe a escadaria Sem maiores problemas Se você quiser Pode dar uma explorada ali Tá? Opa Usa aqui a alavanca Vamos subir Vou fazer um cortezinho aí Chegando aqui nessa região Vamos passar correndo Aqui já dá pra chamar o nosso cavalo E basicamente O que você vai fazer É Aqui tem um Aqui, ó Vai ter um local de graça Que você pode deitar Pra pegar esse ponto de viagem rápida A gente vai seguir Aqui vai ter essa escadaria Você vai passar pelo lado Aqui dessa escadaria Pode cair aqui, ó Caiu aqui Vem aqui nesse local Pula com o cavalo E bem aqui vai ter um arco, tá? Eu já peguei ele Vai ter um arco aqui Bem nesse corpo Se eu bem me lembro O arco é este daqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês O arco é esse arco de chifre, tá? Ele tem dando físico 65 mais 11 E já tem um alcance melhor O alcance dele é o alcance 50 E ele melhora com destreza, beleza? Agora eu vou demonstrar pra vocês Por que é tão importante ter um arco no início do game, tá? Você vem equipamento aqui A gente vai equipar o nosso arco Vou colocar na mão esquerda Vou colocar, por exemplo, o arco do chifre E a gente tem que equipar as flechas também Então vou colocar aqui flechas Beleza? Aí o que você vai fazer? Aperta pro lado esquerdo Ele trocou pra arco Você aperta L1 pra ele de fato segurar o arco Você marca o inimigo com o R3 E aperta o R1, ó Dei um tiro Olha o que vai acontecer Troquei pra meu escudo Eu atraí Tá vendo que tem uma multidão de inimigos? Eu atraí o inimigo pra ele vir sozinho, ó Vou atrair aquele cachorro ali, por exemplo, ó Pegou nele Troquei pro escudo Espero ele me atacar E aí você vai fazendo um combate 1x1 Quando você tem uma multidão Você vai atraindo os inimigos 1x1 E vai matando eles 1x1 Dark Souls Se você enfrentar um contra muitos ao mesmo tempo A sua chance de morrer é muito grande Então é importantíssimo Você ter um arco no início E não somente ter o arco Mas você ir fazendo o upgrade dele lá na mesa De upgrade Que fica na igreja de Eléi E também depois no ferreiro Assim como você faz o upgrade das suas armas Normais Seja o seu cajado Seja a sua espada Qualquer arma que você esteja usando Como você faz o upgrade delas Tem que fazer do arco também Você vai ver que o arco vai te salvar em muitos momentos, tá? Inclusive a primeira dungeon Não recomendo você entrar lá sem ter o arco Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar sua avaliação Comentário Se esse vídeo tiver te ajudado Se puder indicar para outras pessoas Eu agradeço demais Se você é novo por aqui Fica convite para se inscrever no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau